Houve ainda uma situação em que seu médico disse que ele não deveria mais praticar atividades físicas, porque seu coração não aguentaria. Ele respondeu o seguinte para o médico. Doutor, eu farei todas as coisas que você disse para eu não fazer. Se eu tenho que viver o tipo de vida que você descreveu, então não me importo com o quanto ela será curta. Bom, pela forma de encarar a vida, percebe-se o tipo de homem que era Roosevelt. Ele decidiu viver sua vida com energia e entusiasmo. A vida de Theodore Roosevelt nos mostra que trabalho duro e o desejo de agir na direção certa podem levar qualquer um longe. Independente das barreiras, a mais nobre atitude que um homem pode ter é a de continuar em ação, avançando.